Mas agora eu volto a falar com a Ariane Cândido, ao vivo comigo no Balanço Geral. Quatro pessoas foram presas, suspeitas de aplicar o golpe do intermediário. Como funciona esse golpe, Ariane? Então, Oluares, esse golpe é aquele que existe um anúncio ali na internet, em algum aplicativo de venda. E aí, o criminoso, o estelionatário, pega aquele anúncio, praticamente clona ele, só que com um valor menor, para atrair o cliente. E aquele golpista, ele acaba sendo o intermediário da venda. Ele fala tanto com o real vendedor, quanto com o possível cliente. E começa ali a negociar, só que com o cliente, ele fala assim, olha, não trata de nenhuma questão financeira com esse primo meu, não. Fala que é primo, ou que é algum parceiro dele, ou sócio, enfim. Não trata de questão financeira dele com ele, não, porque eu tenho alguns negócios com ele, senão você vai acabar estragando meu negócio e tal, as questões financeiras, só comigo. Mas você vai lá, vê o carro, vê, enfim, o bem ali, e pode tratar de financeiro só comigo. É aí que mora o problema, porque é aí na hora de negociar mesmo. Ele negocia com o golpista e dá ruim. Vamos conversar aqui com o delegado responsável por essa investigação, porque é golpe para tudo quanto é lado. Paulo Ludovico, boa tarde. Explica para a gente como vocês conseguiram chegar até essas pessoas. Houve um prejuízo também, né? Boa tarde, Ariane, boa tarde, Oloares, boa tarde, telespectadores. Você explicou muito bem sobre o golpe do intermediário. Nós recebemos a informação da Delegacia de Polícia de Cidade Ocidental de que o cidadão que teria comercializado um caminhão não teria recebido valores efetivamente na conta. Por quê? Porque o intermediário informou uma conta ali de um terceiro falando que teria um crédito com esse cidadão que estava vendendo o caminhão. A partir daí, os integrantes aqui do grupo de repressão, estelionato e outras fraudes agiram bastante rápido e conseguiram prender os beneficiários ali. Da transação foi no valor de R$ 35 mil. No desdobramento das investigações, ainda conseguimos prender mais duas pessoas, justamente um cidadão que é o suspeito de efetivamente aplicar o golpe. Delegado, e é uma organização criminosa. Já tem algum indício de que eles estavam já há algum tempo fazendo esse tipo de crime? Como que é? Bom, nós suspeitamos que se trata de fato de uma associação criminosa. Vamos aprofundar nas investigações para verificar se é uma organização ou uma associação. Mas dois dos investigados presos já ostentam passagens criminais. Um por várias passagens por furto, nove passagens de furto. Outro com duas passagens por roubo, tráfico de drogas também. E agora estavam ali se aventurando no crime de estelionato. São suspeitos de ter praticado esse crime. Muito obrigada pela sua participação. É, Oloares, é aquela coisa. Quando existe ali alguma mentirinha ou querendo esconder algum tipo de informação, o melhor que a pessoa tem a fazer é desistir daquele negócio. Porque já está mais barato, já dá para desconfiar. Está muito mais barato do que o preço de mercado. E ainda pedindo para esconder a questão de valor, de negociação, você não está pagando ali para a pessoa que é o próprio recebedor. Então, tem que desconfiar mesmo. Obrigado, Doriane. Esse golpe do intermediário só dá certo porque a pessoa que está vendendo o carro e a pessoa que está comprando aceitaram mentir. E aí o intermediário, que está usando os dois, cria uma mentira e aí acaba dando certo para o golpista.